Olá pessoas lindas, meu coração, aqui é o Túlio e galera, esse é Stray aqui no canal, um game que foi apresentado, gente, eu não faço a menor ideia, mas já tem um tempo, que é o jogo do gato, gente, o jogo do gatinho, é o jogo que a gente controla um felino muito bonitinho, ele tem uma vibe toda cyberpunk, eu espero que ele não esteja tão bugado quanto a cyberpunk, né, mas é um jogo que se passa numa, no futuro, muito louco, sombrio, macabro, em que os humanos desapareceram, pelo que eu sei, E aí tem uns robôs muito loucos e a gente controla um gatinho fofinho, ai meu Deus, o jogo do gatinho, eu tava muito ansioso pra jogar esse game, galera, bom, se vocês estão ansiosos também pra ver esse game aqui comigo no canal, não esqueçam de deixar o like, é muito importante pra mim, é importante pra avaliação também, muito obrigado, eu sei que eu prometi série de The Walking Dead há várias semanas atrás, por favor, não me xinguem, mas é porque este show aí acabou de ser lançado, ele lançou hoje, espero conseguir soltar o vídeo hoje mesmo, e eu tô jogando, gente, no Playstation 4, porque versão de PS5, Não temos no momento, né, senhores, não temos E ele tá disponível na nova Plus, gente, é como se fosse o Game Pass do Playstation, eu tô muito feliz, meu Deus, então assim, se você tem o Playstation Plus, se você assina a nova Plus, a parte, é o meio, gente, são três planos, o MyFoodDinho, o Mediano e o Caro Pra Cacete Se você assina o Mediano, o Stray já tá disponível pra você jogar de graça, que é o que eu tô fazendo nessa gameplay, bom, chega de babação, ah, se você é novo por aqui, que é o de paraquedas, seja muito bem-vindo, eu normalmente trago jogos multiplayer com os meus amigos, mas de vez em quando eu gosto de jogar uns joguinhos só eu, vocês, vocês e eu aqui também Chega de babação, galera, sem mais relações, iniciar jogo, vamos lá Eu espero que a versão de Playstation 4 não esteja tão ruim, gente, porque eu vi esse jogo todo no Playstation 5, a galera falando ele tudo, ah, e PS5, PS5, e aí tem a versão de PS4 também Que é a que a gente tá trazendo aqui no canal nesse vídeo E eu espero que, vale a pena também, gente, jogar ele no PS4, espero que a resolução não esteja tão baixo e que os gráficos, gráficos de resolução e o FPS, gente, o FPS não esteja, tipo, rodando a 10 frames Vamos ver, a cutscene já começou, tá bonitinha Com gatinhos, ai, meu Deus, os gatinhos no apocalipse Para quem não sabe, eu tenho dois gatinhos, gente, que eles não vão aparecer nesse vídeo porque eu fechei a porta, porque senão eles atrapalham a gravação Eles puxam o pano verde que tá atrás de mim, pra dar esse efeito do chroma Então não dá muito certo eu gravar com eles aqui no meu estúdio, estúdio Ah, a gente já tá controlando, que bonitinho, meu Deus, cara, olha que fofura É, e não tá tão ruim, né, a gente vê, assim, que a resolução não tá lá, essas coisas, mas também não tá tão feio O jogo possivelmente tá rodando a 30 frames, gente, no PS4, mas tá ok Oi, gatinho, posso interagir com você? Ah, não, cara, a gente brinca com o rabo do outro gatinho Que coisa fofa Cara, é muito isso mesmo, o gato é exatamente assim Que doideira, que doideira Eu posso interagir com outro gatinho? Oi, gatinho Ah, meu Deus, é o Benegão e a Nancy brincando, gente, meus dois gatinhos Que fofos, eles são exatamente assim Só que não dessas cores Ai, véi, ele roçando em mim Que bonitinho, meu pai Olha isso Ai, que bonitinho Opa, as plantas atrapalhando Cara Que fenomenal Que fenomenal Olha, gente Que louco Ok Ok, ok, ok E agora? Eu vou mimir com os gatinhos Eu vou mimir com os gatinhos Ah, que lindo Esse é o Inish gameplay mais fofo Mais fofo De todos, cara E aí Vamos ver se as telas de loading no PS4 Vão demorar muito também, né, gente Ah, até que não Claro, né Cortou pra cutscene Cutscene já renderizada Vocês não me enganam As marcas de patinha no papelão Gente, que coisa linda Ai, meu Deus Gatinhos no apocalipse, gente Não sobrou mais nada no planeta A não ser gatinhos e robôs esquisitos Tá bonitinho Não tá tão ruim Dentro dos muros Ah, o jogo tá com legenda em português brasileiro, tá, gente Yes Ouviu isso, Nintendo Um jogo indie Desenvolvedor Anapurna Desenvolvedora indie Colocou legendas português brasileiro No seu jogo Stray Escutou, Nintendo? Escutou, Nintendo? É, eu ouvi Legenda português brasileiro Ouvi, ouvi Sim Jogo indie? Sim, ouvi Mano, muito fofinho Não tá de todo tão ruim os gráficos Dá pra ver que tá Aquela coisa meio cagadinha Mas não tá tão ruim Tipo, achei os gráficos aceitável Na versão de PS4, né, gente Eu imagino que no PlayStation 5 Deve tá muito mais bonito Ok Ai, que bonitinho Eu consigo ficar girando? Ah, meu Deus Esse gatinho preto parece o Benegão O Benegão é desse jeito, gente É um gatinho preto lindo Só que ele é bem mais gordo E pesado Ai, miradinhos Eu consigo escalar aqui, será? Ah, não Vamos dar uma explorada no local Olha que fofo ele pulando As coisas Gente, que bonitinho Que bonitinho Ok Esse... Ai, vai ver Esse jogo é mó Tipo jogo de... X Hum, isso aqui... Será que eu consegui na água? Não consegui na água Gatos não gostam de água Beleza Ai, vai ver Esse jogo é mó Tipo parkurzão de gato Imagina Esse jogo é um jogo de parkur Eu consigo subir aqui? Acho que é muito grande, né? Muito alto E aqui? Aqui eu consigo subir Valeu de senha É pra nada também, né? Ah, eu consigo vir pra cá Que era onde eles tinham Descido na cutscene, né? Tá E aí, bonitinho Bicho, é muito fofo Gatinhos, vocês são muito lindos Nossa, eu tô amando, gente Ai, cara Sério, é um jogo que você... Aperte bolinha pra mim, ó Que bonitinho É um jogo que você é um gato Você é um gatinho Um gatinho lindo Eles vinham comigo Eu não tô aguentando, cara Sério Que bonitinho Olha que bonita a água Bonito, bonito Gente, tá bonito Tá bonito Rola de vir pra cá? Rola Se um gatinho conseguiu fazer Eu consigo também Gente Pode parecer mentira Caso você não conheça muito de gato Ai, meu Deus Mentira Que dá pra beber água Na gote... Gente, isso é a coisa mais gato Do universo Vê uma goteirinha Já quer parar pra lamber É muito... Nossa, gente Gato é muito isso Olha lá o outro lambendo Lá na frente Gente, que coisa maravilhosa Cara Se você não entende muito de gato Gente Gatos conseguem pular Até duas vezes O seu tamanho Tipo O tamanho do próprio gato Ele consegue até pular Duas vezes o tamanho É, minha filha É parcozeiras É parcozeiras Se eu consigo beber Essa aguinha também Vamos ver se essa aguinha Está gostosa Hum, se está fresquinha Eu não estou dando conta, gente Muito bonitinho Vamos continuar Porque se a gente for parar Pra lamber todas as goteiras A gente não vai ter gameplay, né A gente vai ter gameplay De gato lambendo goteira Pular Ah, tá Esse jogo Ele não tem um botão Pra você pular Tipo assim Você tem que esperar aparecer o X na tela Pra você pular Ok E aí, gatinho Ele ronronando Ai, que bonitinho Eu vou mear pra você Sabe o que eu fico imaginando? Eles fazendo o sound design desse jogo, gente Eles pegando um tanto de gatinho E botando eles pra mear Tipo assim, cara Ah, não Eu amei Eu amei Cara, olha que bonito, gente Nossa Ou isso pro Playstation 4 Eu sei que o meu PS4 Ele tá chorando Ainda mais que é o PS4 base, gente É o PS4 de 2014 Pra ele rodar uma coisa dessas Olha Eu tô impressionado Claro, não tá em 60 frames Nem nada Mas, ou O jogo tá bonitão, cara E tá tipo Fluidozinho também Na medida do possível Escalar aqui E agora a gente vai pra onde? Gatinhos Ah, a gente tem que vir pra cá, né Na verdade Entendi, gatinho Entendi Você é muito bonitinho Me aí pra você Bora Gente, perdão Meu Deus Túlio, se apressa Senão essa gameplay vai ter duas horas de puro nada Vai ser duas horas do gatinho Ah, não que eu acharia ruim Mas assim Né Precisamos progredir no jogo também Cara Que fenomenal Que fenomenal Nossa Ou Segura o X pra sequenciar saltos Ah, que legal É o tutorialzinho básico, né, gente Que bonitinho Ele parece um coelhinho pulando Ai, que bonitinho Que criatividade, cara Fazer um jogo pós-apocalíptico Que tu é um gato Eu já amei Eu já amei a premissa de Stray Nossa Eu tava ansioso Desde que anunciaram ele Eu não lembro agora se foi no The Game Awards De 2019 Não, 2019 não foi não 2019 não tinha nem Playstation 5 Nós fomos, tipo The Game Awards 2021 2020 Ai, gente Tem um tempo já que eles anunciaram esse jogo E desde que anunciaram eu fiquei, tipo Nossa, caramba Que jogo louco Que era um jogo que a gente sabia Que você ia controlar um gato E aí ninguém mais sabia Que que ia ser o jogo Tipo assim Era um jogo que Que você ia controlar um gato Era só isso Só que aí eu achava Que ele ia ser só pra Playstation 5, né E pensei Nossa, que merda Vou ter que anjar um PS5 até lá Pra jogar Resumo da história Não arranjei a tempo Não tenho Playstation 5 Mas ele lançou pra PS4 Tô bem feliz Que bonitinho, cara Olha Gente É tipo É um tutorial Segura ele dois Pra observar Bonitão 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 Eu tô amando os gatinhos Me acompanhando Gente Que coisa linda Cara Sério Que coisa linda Quando eu conseguir Um Playstation 5 Gente Em 2050 Eu Vou querer jogar No PS5 Também Pra ver Ai meu Deus Tadinho Não Gatinho Ai gatinho Tadinho Ai os gatinhos Tudo me observando Não gente Socorro Mano Que dó Cara O medo Que ele te soltou Tadinho Tadinho Gente Tadinho Do gatinho Ah não Nossa Que dó Que horror Top 10 Cenas mais tristes De anime Cara Que horrível Ai Eu fiquei com muita Dózinha Do gato Tadinho Tu quietinho Ai Ele tá machucado Gente A patinha dele Ele machucou A patinha Tadinho Eu posso Miar Eu posso Miar Gatinhos Amigos Socorro Minha patinha Está machucada Ai Que dó Véi Ele morreu Que saco De lixo Balançando Ali Gente Que isso Ah tá Tem um gatinho Nele Sei lá É um gato Acho que é um gato Não Não é um gato Não É um negócio Esquisito Pra cacete Ai Que barulho Esquisito Gatinho Ah não Ele tava só Mimindo Gente Eu lambei Na patinha Machucada Ah pronto Ah não Tá tudo bem Pronto Recuperou Era só Dar lambidinha Recuperou Que susto Meu filho Achei que você tinha morrido Meu Deus Não me assusta Desse jeito Eu consigo pular no carrinho Não consigo pular no carrinho Eu sei que eu tô indo Num caminho completamente aleatório Inocência gente Mas eu gosto Esses jogos que são Que te deixam num ambiente Que você consegue ir pra vários lugares Eu gosto de dar uma explorada Antes de prosseguir pro óbvio Que eu sei que é tipo Pra frente Mas eu gosto de dar uma Observada no local Água Só que a gente não consegue Ah velho Eu achei muito louco isso Que o jogo não deixa a gente ir pra água Porque tipo Gato não gosta de água Ai cara Nossa isso aqui De uma forma muito bizarra Sabe o que que tá me lembrando Gente Little Nightmares Eu sei que não tem nada a ver São dois jogos Completamente diferentes Ai meu Deus O lugar onde tinha Os bichos esquisitos Era aranha Aquilo gente Era umas aranhas esquisitas Mas tá me lembrando Little Nightmares Essa parte do lixão Do mundo pós-apocalímpio Olha isso gente Lembra muito Little Nightmares Caramba Salto perdido Tudo foi conquistado Cidade morta Que isso Que merda é Isso é um sato Gente Eu acho que aquilo era rato Ai mas Não é um sato bonitinho Não É um sato feio Oi câmera Tudo bom Eu posso descer pra cá Legal 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 Nossa eu posso escalar Literalmente Qualquer coisa basicamente Olha aqui Nossa esse jogo Deixa tipo muito aberto As coisas que a gente pode fazer Gente Que legal Que horror Que horror gente Que que é isso Credo 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 Não sei se era rato Não Gente Vocês viram os bichos esquisitos Ai que legal Dá pra gente explorar Essa cadeirinha aqui de plástico Toda bugada Qual é a cadeirinha de plástico Tudo bom Eu posso bugar Ela bugou Real Eu quero bugar você Cadeirinha de plástico Muito bom Muito bom Muito bom A gente caiu no buraco E foi parar na cidade Satânica Deserta né gente Que isso Vamos parar na cidade Little Nightmares Help Nossa que louco Olha isso Transformar a palavra Help Cara Que legal Letreiro Tem alguém pedindo ajuda De forma subliminar Meu Deus Posso vir pra cá Não posso? E eu posso escalar aqui Não posso? Não Acho que eu podia ter escalado isso antes Ok Sem problema Sem problema E não dá pra cair Tipo o jogo não te deixa cair Tipo ele é bem safe Nessa parte Ainda bem né gente Eu não quero matar o gatinho Tadinho Espero real Que não dê pra matar o gatinho Nesse jogo Senão eu vou ficar muito triste Gente Mano que legal Nossa É tantos detalhes Eu tô chocado Eu tô chocado O quão bem ele tá rodando No PS4 Gente E é muitos detalhes Follow me Tem alguém mandando mensagens Para mim Mensagens secretas Para o gatinho Pera aí Isso é uma pessoa morta Que susto Não isso é um robô Gente eu achei que era um corpo É definitivamente é um corpo Mas é um corpo de um robô É menos mal eu acho Essa câmera me olhando gente Que bizarro Ah Eu consigo vir para Para algum lugar Sim Pra cá Ai que bonitinho Que legal E isso aqui Nossa Você viu que o negócio teleportou Né gente Que isso Que gracinha Será que a gente consegue Coletar água Acho que não né Acho que seria Tecnológico demais Para o jogo A gente segurar um balde Fazer ele coletar água Tá E se eu interagir com mais coisas Dá para pegar esse balde aqui também Dá para pegar esse balde aqui também Um pouquinho bugado Mas a gente passa aquele pano A gente passa aquele pano Porque o jogo tá bonito O jogo é fofo Né A gente Ah Passa a tia de pano Tranquilo Ah Que jogo nunca bugou Não é verdade Zoera gente Zoera E eu vou levar esse balde comigo Eu quero nem saber Que bonitinho Olha isso gente Eu posso mear Claro que Claramente não posso mear agora Né gente Que eu tô segurando um balde Tá meio bugado Não tá exatamente na boca do gato Mas a gente vai dar aquela Passadinha de pano Oi Ah Era exatamente isso que eu tinha que fazer Ah tá Ah tá Beleza então Isso aí Eu vou empurrar né Isso é muito gato Isso é a coisa mais gato Que o jogo poderia colocar Gente Eu tô amando esse jogo Meu Deus Sério Que surto Eu tô amando muito L2 pra observar né Muito legal A gente pode subir em qualquer quebradinha Em qualquer cantinho Tipo assim Muito 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 show Nossa Isso aqui é a cidade de Little Nightmares 2 Inteira gente Socorro Daqui a pouco a gente encontra A menina Eu esqueci o nome Mas o Mono é a menina De capa amarela Correndo aqui Passando os dois juntos Que inclusive Caso você não saiba Tem série completa De Little Nightmares 1 E 2 Que eu fiz com o Marcelo Aqui no canal gente Se pá Vou deixar linkado aqui no card Na descrição também Se você tiver interesse em assistir Vai conferir a série que eu fiz Little Nightmares 1 e 2 Jogos incríveis Macabros demais E minha série também ficou bem divertida E agora Ah tá Pra cá né Uh Que pulão gatinho Que pulão Você é muito sapecudo Eu sei que eu tô progredindo É uma lesma gente Mas cara Nossa eu quero explorar tudo Nesse jogo Olha que legal Eita agarrada Que legal Esses ângulos de câmera Ah claro né Claro Claro Não seria um gato né gente Não seria uma gameplay de gato Se não tivesse a gente Quebrando coisas Caramba a gente ainda Isso é um quarto A gente pintou a cama Olha que louco Fizemos um excelente trabalho Pintando o espaço O ambiente Eu acho que ficou muito bonitinho A gente deu vida pro lugar Sabe Temos uma corzinha Isso aqui ele vai arranhar O negócio L2 R2 R2 A gente tá fofando Mentira velho É sério que a gente tá fofando Que gracinha Aqui Ai que bonitinho A gente é fofando Gente eu não tô dando conta Que bonitinho Nossa cara Meus gatos Inteiros Ah olha o computador ali A televisão Mandando a gente Vem pra cá Eu não tô dando conta Desse jogo velho Bora Gatinho Você é a coisa mais perfeita Desse mundo Dá pra fofar Esse tapete aqui também Olha lá Ai que bonitinho Ai que gracinha Cara Eu tô amando Aqui 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 Assim ele não tá exatamente Afofando Ele tá mais arranhando Mas meus gatos Fazem isso também Olá Eu vou beber essa água É claro Claro Mais uma goteira Pra gente Saciar nossa sede Que isso A gente tem uns insetos Loucos voando aqui Tem Vamos continuar Gatinho 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 Que isso gente A rainha louca Que bonitinho O miadinho que ele faz Gente Olha que Cara Muito bem feito Ai que bonitinho Nossa esse Miado Pareceu do bregão Miado roco Que isso Mano Que merda É essa Nossa Agora parece Uns baratão Velho Que nojo Eu posso derrubar Essas garrafas Claro né Claro Que eu posso Derrubar Essas garrafas Porque eu não posso Derrubar nesse jogo Né gente Isso aqui Apareceu Negócio Não Tá Beleza Vamos continuar Gente Senão não progrido No jogo Mano Que nojo Oi É você que tava pedindo socorro Gatinho do céu Um robô acabou de falecer na sua frente Que horror Ai credo Não Esse jogo Tá uma gracinha Mas também Ele tá numa atmosfera Super Esquisita Esquisita Cara A vibe A vibe Da gameplay É como se fosse Tipo um jogo De plataforma Que é um dos meus favoritos Tipos de jogo Gente Eu amo Nossa Eu tô adorando Eu tô achando esse jogo Super gostosinho E super interessante Também Nossa Eu tô tipo Muito preso A atmosfera Desse jogo Cara Eu já quero muito saber Qual que é a história Que que tá acontecendo Tipo Porque só tem gatos Qual que é a história Desse nosso gatinho Será que ele vai encontrar Os amiguinhos dele E o corte também De gameplay Pra cutscene Bem fluido Gostei Ai Que nojo Gatinho Corre Que bonitinho Gato Fudeu Corre Puts Segura R2 Pra correr Bora Nossa Que nojo Que nojo Esses bichos do capeta Pulando na gente Credo Ai gente Cruzes Cruzes Ai Sai 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 Meu Deus Que nojo Credo 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 Ah Meu Deus Ai Que nojo Não 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 Sai 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 Puts Velho Já entendi tudo O mundo foi dominado Por esses capirotos Parece um zale Nojento Credo Credo Não é barato o nome não Que eu to pensando É Beetle Beetle Ai bem gringa né Lembro o nome em inglês Mas não em português Besouro É besouro Ai gente Sabe Uns carpatinho Nojento Sai 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 Cruzes Vocês viram que a janela Deu uma bugada Ali Que bonitinho Ele se coçando Como se nada Tivesse acontecido Follow me Ó Ó A gente me Olha o que acontece Louco 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 Tem alguma entidade Gatesca por aqui Onde estão meus amigos Os amiguinhos Onde estão meus amiguinhos Eu posso derrubar isso aqui Mais ou menos Eu posso dar uma bugada Nesse negócio né Isso é um vaso É um vaso Deu pra escutar ele quebrando Que legal Bonitinho Bonitinho Você é bonitinho Gato Você é muito bonitinho Gente Que legal Ui Cuidado meu filho E agora Pra cá né Cuidado Com esses canos Que foi um desses canos Que a gente fez parar Nesse inferno De lugar Olha que louco Gente Essas placas Tudo subliminar Vocês separaram Que ela tem várias Essas mensagens subliminar Uma tava pedindo socorro A outra era uma seta Que tava me indicando Pra onde que a gente tinha que ir Gracinha E aqui Eu posso dar uma explorada Nesse lugar aqui Garrafas Eu amo Que a gente mó buga Os negócios Tipo Os negócios aí Que cano Muito bom Gente É tudo muito Nossa Me lembra muito Little Nightmares Por conta da quantidade De detalhes Sabe É tudo muito bem detalhado É muita coisa Que prende Sua atenção Tipo Nossa Que vontade De sair explorando Cada canto desse mundo É por isso que eu tô tão lerdo Pra progredir A cara do gatinho E o gatinho é muito bonitinho É muito bonitinho É muito bonitinho Eu estou apaixonado Com esse jogo Gente Nossa Talvez seja Porque eu tenho Dois gatinhos E eu amo bichinhos E eu amo Esse estilo de gameplay Esse estilo de atmosfera Então Ele é um combo De várias coisas Que eu amo Então eu já tô Tipo Super Minha Opinião já tá Super contaminada Pra falar Possivelmente Mas nossa gente Sério Eu tô amando Eu tô amando Eu quero derrubar Isso aqui Eu não posso Eu não posso derrubar Tudo bem Eu quero derrubar Esses potes Escuta 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 Ó Eu vou derrubar Isso aqui Escuta Escuta Muito bom Muito bom Cara Muito bom E agora A placa tá falando Que é pra vir pra cá Esse a gente chutou mesmo Quer lamber essa goteira aqui gatinho Ou não Não o que E tem uma câmera Que fica observando Olha isso gente Olha que bizarra essa câmera Ela fica seguindo Nossos movimentos Dá pra interagir com isso aqui Não Mas dá pra interagir com o cone Encoragir com o cone Dá pra dar uma bugada no cone Ok Ai que legal Quando eu mio Ah tá O miado é tipo É um tipo de guia pra mim Mas e agora O que eu faço Uh Ó Se eu me ar Ah lá Acende Eu sei que é pra vir pra cá Eu sei Jogo Isso eu entendi Mas como que eu vou pra cá Eu estou sendo burrona Ah lá Tem até uma placa Ah gente Nossa Que burro Não é tão simples Entendi Jogo Eu não sabia Que tinha essa mecânica Que eu podia entrar no negócio E rodar Sabe o que eu tava tentando fazer gente Eu tava tentando rodar por aqui ó Eu achei que o gatinho Tipo ia se equilibrar Entendeu Não A lerda fui eu galera A lerda fui eu Essa câmera me observando Minha big brother agora É cat brother Meu Deus Cara E agora gatinho Tem mais cadeiras aqui Que a gente pode bugar Sim a gente pode bugar Eu quero jogar essas cadeiras Lá longe Será que eu consigo Tchau cadeiras Ok Você dá uma minhadinha aqui Possivelmente eu tenho que vir pra cá né gente Ai que bonitinho Olha que louco Só não tô gostando muito dessas câmeras Essas câmeras também O gato Gato Caiu de novo Meu filho Toma cuidado Esse gato gente Ele é igual aos meus gatos Ele é igual o Benegão e a Nancy Igualzinho Desastrado igual É Que tem que ser Como o dono né gente O dono é desastrado também Aí eles puxam características Dos donos Vamos vir em direção A esse letreiro muito simpático Qual é o letreiro Isso é o minha Achei que ele ia acender O Aiva Esse gato tá parecendo É Eleven De Stranger Things Fala um negócio E as luzes Começam a ficar muito louca Bati no microfone Sem querer Perdão gente Pra cá Olha lá a seta Mandando onde a gente tem que ir Legal legal Ele tem um aspecto meio puzzlezinho Tipo Ai Pra onde tem que ir agora Só que é muito simplesinho Tipo Não que eu esteja reclamando Eu também não gosto muito de jogo difícil Você sabe muito bem gente Eu já quebro cabeça com coisa fácil Imagina com difícil Então tipo assim Eu tô achando ele muito gostoso Tipo Bem vibes Little Nightmares Tem essa coisa tipo de puzzle Mas ao mesmo tempo tem É uma vibe plataforma Mas ao mesmo tempo tem Esse puzzlezinho Achei bem legal Achei bem divertidinho Galera O negócio é o seguinte Apareceu O trem ali no cantinho De salvar E eu vou finalizar Essa primeira gameplay aqui no canal Se vocês estão curtindo Stray Assim como eu E querem ver a continuação Desse game A gente faz uma série completa Eu acho que o jogo não é tão grande assim Aqui no canal Não esqueça de deixar O like é muito importante pra mim Importante pra avaliação do vídeo Beijos Obrigado E eu vejo vocês Numa próxima gameplay Eu fui E eu vejo vocês